Durante a manhã, nossa equipe encontrou a casa tranqueada e a idosa já não estava mais lá. Segundo os vizinhos, dona Dalvina de Carvalho, de 95 anos, havia sido levada pelos filhos. A história da mulher nós mostramos ontem. A idosa morava sozinha em Jardim Carapina, na Serra. E o que chama a atenção é como ela vivia, em condições precárias, em meio à sujeira e sequer tomava um banho. Eu já vim aqui, já arrumou tudo aqui para mim e foi embora. Depois de nossa reportagem, os filhos a buscaram e levaram dona Dalva direto para um hospital. E essa situação precária chamou a atenção da polícia, que intimou os filhos da idosa. Eles estiveram hoje na delegacia e prestaram o depoimento. Disseram que por diversas vezes tentaram levar a mãe para outro local, mas ela teria se recusado. Essa justificativa não convenceu a polícia, que já deu início a novas investigações. Como houve a denúncia ontem por parte da TV Tribuna, nós encaminhamos logo cedo um delegado e uma equipe para o local. Só que quando o delegado chegou lá, ela já havia sido retirada, já estava internada no UPA, ele foi lá no local, fez todos os levantamentos. Solicitamos uma perícia na casa, estamos agora requisitando inclusive as imagens também para juntar o inquérito. Os filhos, o filho e a filha foram conduzidos aqui para a delegacia do idoso, já foram ouvidos e serão obviamente indiciados em inquérito policial que já está tramitando. No mês passado, a história de uma idosa abandonada também chocou a população. Dona Judite, de 89 anos, foi tranqueada dentro de casa pela própria neta durante todo o carnaval. Tainine Souza, de 21 anos, vai responder pelos crimes de cárcere privado, abandono e maus tratos. Segundo o delegado, os familiares têm sim grande responsabilidade pelos idosos. Você não pode esquecer que aquela pessoa que está ali já lhe tratou com muito carinho, te criou, te deu educação, te deu alimentação, te deu de tudo. Quando essa pessoa está idosa, ela precisa de atenção especial dos filhos. E quando os filhos ou o responsável não toma essa providência, ele pode ser responsabilizado. E quando os filhos ou o responsável não toma essa providência, ele pode ser responsabilizado.